Reggae Music Está na hora de mudar, está na hora de sair daqui Ver o mundo à minha volta, coisas que eu nunca vi Está na hora de saber o que pode acontecer Está na hora de aprender o que tu tens para viver Está na hora de enfrentares os teus problemas Se é isso que te faz ser forte apenas Está na hora de te dar ao respeito Está na hora porque tens esse direito Muitas coisas que se passam sem saber da razão Miúdos nunca fechem os de boa intenção A boa parte está na album Reggae É que compensa se a vida corre mal Sinta-te e pensa Está na hora de mudar, está na hora de sair daqui Ver o mundo à minha volta, coisas que eu nunca vi Está na hora de saber o que pode acontecer O que pode acontecer Está na hora de aprender o que tu tens para viver Não sabes o que tu queres, não sabes a direção Está na hora de pensar, seguires-te ao coração Quando veres que tudo presta homenagem merecida Verás que o teu destino será a ação Em cima pede palmas, abraços, pede o que tu queres Tens tudo para fazer e vejas a quem tu quiseres A vida vai melhorar, só tens de desfrutar Cada dia, cada hora é boa para pensar Está na hora de mudar, está na hora de sair daqui What the way I do Ver o mundo à minha volta, coisas que eu nunca vi Coisas que eu nunca vi Está na hora de saber o que pode acontecer Está na hora de aprender o que tu tens para viver Reggae music na área Reggae music na área Está na hora de mudar, está na hora de sair daqui Oh, I do Ver o mundo à minha volta, coisas que eu nunca vi Está na hora de saber o que pode acontecer Está na hora de aprender o que tu tens para viver oh ah ah oh já Oh, e até na hora Oh, e até na hora de mudar Yeah, 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 yeah